O Jorge continua no dia a dia do Botafogo? Jorge Braga? Não, não. Ele saiu? Não, não saiu ainda oficialmente, mas tá ainda... Tá pra sair. Não sei se vai sair, mas ele tá meio... De lado. De lado. Isso aqui. E foi um... Desculpa, foi um cara essencial pro Botafogo chegar onde está agora. Devo muito ao Jorge, não tenho dúvida disso. Você acha que a Libra rola? Vai acontecer. Agora, às vezes, eu acho que vai acontecer sim. De novo, eu saí do circuito. Agora ele tá cuidando disso, o John Texo e, às vezes, o Tyro. Então, eu não tô sabendo mais o dia a dia e não fico perguntando. Mas eu tenho certeza que vai sair. Agora tá evoluindo muito. Então, só o último superchat, o Dirceu, que falou que veio lá de Brasília só pra votar. No dia da votação, votar. Que maneiro. Que legal. E agora a gente tem uma... Obrigado, Dirceu. Tamo junto, Dirceu. E agora a gente tem uma... Que legal. E agora a gente tem um tidal pra... Qualquer vai acontecer. Pode tomar.